Lúcia, você falou que tinha me perdoado Toda hora é isso que eu preciso dizer Eu odeio quando você faz isso Ah, onde é que eu pego o cacheteste? Não tem cacheteste Tá bom Eu sou ator desde os nove anos Eu tô fazendo o meu melhor Meu anjo, você não se encaixa no perfil Você viu que o Marcinho tá na avaliação? É, eu vi Só que eu não consigo sobreviver só com isso Vou deixar o aberto Beleza, não esquece de deixar a sua parte do aluguel Vem se amanhã Tá Mas parece que o meu melhor Será que isso é pra você mesmo? Nunca é o bastante Esse papel já foi preenchido, querido Coloca ele pra fazer figuração Cara, você precisa conhecer a sua produtora de elenco Angela Dinardi Sabe a Amanda? Ela colocou ela na HBO Na HBO? Senhora Ante, lembrando uma mensagem, eu sou ator Cadastra seu portfólio no site, querido Pô, você trabalha em banco, que legal É E você faz o quê? Eu sou ator Mas trabalho Você faz o quê? Trabalha com o quê? Teatro Você já fez novela? Não Não Mas eu tenho um canal no YouTube Relaxa, mãe, relaxa Eu vou conseguir um papel Eu ainda vou me destacar aqui Não, eu não vou voltar pra Blumenau Não vou Vai ter ajuda de custo? Não Você não existe mesmo, hein, garoto? Você tem um sonho Você tem que protegê-lo Mas é muito difícil Se você quer algo Vá buscar Seu ator parece ser impossível Ô, toma um gole Acho que você tá precisando Você é um bom ator Todo mundo ... Legenda por Sônia Ruberti